Deputado, você tem 10 minutos pelo regimento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, recentemente o governo federal anunciou o fim do visto para turistas de alguns países que tem bastante riqueza. Infelizmente, o deputado eleito aqui pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, anunciou que a bancada federal do PSOL vai entrar com uma proposição para anular essa medida do governo federal. A Embratura estimou que com o fim do visto, praticamente um bilhão de dólares vão entrar aqui no nosso país. Algumas matérias falaram que a União perderia 60 milhões em receita por conta do fim do visto. Como perder dinheiro se esse dinheiro certamente vai ser gasto aqui dentro do Brasil? A gente vai deixar de gastar dinheiro com burocracia e esse dinheiro vai ser internalizado na hora que o turista vier aqui para o país. Eu queria muito que a bancada do PSOL perguntasse para a dona Maria, que trabalha no hotel, se ela está preocupada com a reciprocidade. Eu queria muito que o PSOL perguntasse para o Vitor, que é guia turístico, se ele prefere o dinheiro do turista ou que o Brasil fique de picuinha com outros países. Eu queria que o PSOL perguntasse para o Sr. Osvaldo, que é garçom, se ele está preocupado com a gorjeta que ele vai ganhar ou se ele está preocupado com o visto do turista. E o que chama a atenção é que durante quase 15 anos não houve a menor preocupação da esquerda com a soberania nacional. Ninguém se preocupou com a quantidade de dinheiro que foi gasto em outros países, como Cuba, Venezuela, Angola. Ninguém se preocupou com o dinheiro estrangeiro que foi gasto em eleições aqui no país, com dinheiro de ditadores, em que inclusive até as Farc interferiram no sistema eleitoral. Mas para o PSOL o problema é o visto. Em 2018, o Museu do Louvre recebeu aproximadamente 10 milhões de turistas. Miami, 14 milhões. E o Brasil teve um movimento pífio de aproximadamente 6 milhões. Enquanto o Brasil não for a maior economia do mundo, enquanto o país estiver recebendo menos turistas do que Miami e o Museu do Louvre, que tal a gente se preocupar com os dólares que esses turistas vão gastar aqui no país e muito menos com a questão do visto? A esquerda, mais uma vez, mostra que está na contramão do Brasil. Por favor, uma parte. Deputado Alexandre, por favor, gostaria de uma parte. Concedida a parte. Em primeiro lugar, com relação ao visto, acho que existem princípios da diplomacia que eles existem e são importantes não à toa. Um deles é o da reciprocidade, para que as nações mantenham relações respeitosas entre si desde sempre. A gente tem uma compreensão que o governo Bolsonaro começa numa relação de subserviência aos Estados Unidos, completamente tapafúrdia, que inclusive pode nos trazer grandes prejuízos econômicos. O presidente participar de um jantar nos Estados Unidos com figuras como Steve Bannon, onde uma pauta é ficar falando mal do principal parceiro comercial do Brasil, é um reflexo de como há uma reorientação da política externa brasileira de uma forma, de um nível, de uma pseudo-ideologização lamentável que só vai nos trazer prejuízo. Nesse sentido, a gente considera que o pedido da reciprocidade não é sequer excludente com facilitação do visto de países que sejam considerados que possam mandar mais turistas. Outras medidas podem ser tomadas do ponto de vista diplomático, sem se ferir o princípio da reciprocidade. Esse é o primeiro elemento. Mas o segundo, que acabou me motivando a fazer aqui a parte, é que V. Exª é um rapaz estudado, que gosta de se interessar pelos assuntos, tem algumas coisas que são reproduzidas através de fake news, que eu aconselharia a V. Exª a tentar procurar as fontes. Eu fiz oposição ao PT durante todos os ciclos de governo. Não apoiei os candidatos do PT à presidência até esse ano que passou agora, quando eu entendi que o Bolsonaro significava uma alternativa autoritária para o Brasil, que deveria ser derrotada. Agora, por exemplo, dizer que recebia dinheiro das Farc, dizer que saia dinheiro do Brasil para financiar com outros países, isso me parece que é reproduzir fake news e reduzir alguns debates importantes. O Brasil teve um projeto de integração na América Latina que eu discordei o tempo todo, mas que incluía financiamento de projetos que o governo entendia que eram do interesse brasileiro. Isso ser financiamento de ditaduras tem uma diferença enorme, que acaba reproduzindo uma leitura da realidade muito estreita, que eu sei que não é a que V. Exª costuma fazer. Então, eu queria só fazer esses dois à parte para contribuir com o debate, porque eu sei que V. Exª sempre tem cumprido um papel de elevar o nível do debate aqui. E eu acho que essas referências, em especial, dessa fala de hoje, são referências muito mais de fake news do que de um debate de fato sobre o Brasil. Qual diplomacia foi mais ideologizada? A que Bolsonaro está começando a fazer agora, que está nos envergonhando, fazendo uma crise no Itamaraty, ou a dos próprios 13 anos de governo do PT, que eu não apoiei, mas que reconheço médicos e tem muitas divergências, inclusive sobre o papel que cumpriu na América Latina. Mas fica essa reflexão. Bom, apenas vou deixar claro que, quando eu falei da questão da verba, não é em relação ao PSOL propriamente dito, e sim ao PT, que claramente financiou ditaduras. Por mais que eu tenha divergências com o PSOL, eu não tenho nada a dizer quanto à questão de financiamentos questionáveis. Não tenho nenhuma prova e não iria fazer ilação alguma que fosse injusta. E para terminar meu pronunciamento, eu queria mais uma vez parabenizar a Polícia Federal, que hoje deu mostras que o Brasil está mudando, que corrupto e bandido, não importando o cargo que eles ocupem, serão presos e serão julgados conforme a lei. Muito obrigado. Muito obrigado.